Música Olá, está no ar mais um Estação Cultura ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, temos um programa movimentado, cheio de atrações. Vamos ter música no estúdio com o grupo instrumental Buquezeiros. Também vamos receber a atriz Elisa Lucas para falar da sua versão de Maria Madalena, a peça Dama dos Evangelhos. E para começar o assunto é intercâmbio cultural. Começa amanhã a segunda edição do projeto Sul-Sur, que integra as artes aqui do Estado com o Uruguai. Para falar dessa programação está aqui conosco o secretário adjunto de Cultura do Estado, Jefferson Assunção. Bem-vindo mais uma vez ao programa, Jefferson. Muito obrigado. Esse é um projeto, enfim, que já dá para dizer que está consolidado esse intercâmbio, que acontece até espontaneamente entre o Uruguai e artistas gaúchos, com as instituições, com os governos, está se consolidando e criando um canal aí de vai e vem permanente. Exatamente. É a segunda edição da Semana de Cultura do Rio Grande do Sul no Uruguai, mas nós já tivemos também duas semanas de cultura do Uruguai aqui no Rio Grande do Sul, com, enfim, uma programação bastante ampla, que abrange aí as artes visuais, a música, a literatura, artes plásticas, artes cênicas, e faz com que a gente tenha uma atualização também da produção contemporânea, seja do Uruguai, seja do Rio Grande do Sul. Então, a intenção com isso é aumentar o diálogo a partir da cultura. Nós queremos que a relação que o Rio Grande do Sul tem com o Uruguai seja exemplar para a relação do Brasil com todos os outros países, porque com isso a gente faz com que tenhamos, a partir da cultura, um intercâmbio, uma diminuição das diferenças, e cada vez mais conseguir fazer com que a expressão simbólica, aquilo que é de mais valoroso de um povo, chegue até o outro. Sim, ampliando o público também, os artistas gaúchos tendo um público internacional. Exatamente. Isso tem uma importância muito grande desde o ponto de vista do que a gente chama de economia da cultura, porque quanto mais a gente coloca a produção cultural do Rio Grande do Sul no Uruguai, mais nós temos mercado para esse tipo de produção e o mesmo acontece aqui. Mas o que a gente quer fazer também é um intercâmbio no nível institucional, instituições nossas que se relacionam com instituições no Uruguai, eventos nossos que se relacionam com eventos no Uruguai, também políticas, porque nós precisamos saber o que nós estamos fazendo na comparação com aquilo que se faz no Uruguai. Por exemplo, nós temos o mapa digital da cultura que nós fazemos no Rio Grande do Sul e que o Uruguai acabou fazendo também o seu mapa digital da cultura no Uruguai. Hoje nós temos condições de enxergar grupos, processos, como é que é o sistema de bibliotecas públicas no Rio Grande do Sul, como é que é o sistema de bibliotecas públicas no Uruguai, como é que se relaciona, por exemplo, com as culturas populares, que tipo de instrumentos nós temos para o fomento e incentivo à cultura no Uruguai e no Rio Grande do Sul. Isso tudo é cada vez mais com instrumentos como, por exemplo, esse. Então, esse intercâmbio para nós é importante, um intercâmbio técnico também e que é extremamente positivo para a população do Rio Grande do Sul e para o artista gaúcho. Sim. Uma aproximação de organização, de produção, que acaba aproximando uma cultura que já tem uma identidade muito similar, já tem um diálogo. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem um carinho muito grande pelo Uruguai e o mesmo também acontece e isso é cada vez mais claro quando a gente vê a programação, o público que vai até a programação lá no Uruguai e o mesmo acontecendo aqui. Tem sempre públicos muito bons e isso é algo, enfim, tem a ver com a história aqui do bioma pampa, como é que a gente se relaciona com um espaço comum, que é esse aqui que nós partilhamos. Nesta semana em Montevidéu, que atrações que artistas gaúchos vão instalar? Nós temos mostras de artes plásticas, vai acontecer também o show amanhã do Apanhador Só, uma banda daqui do Rio Grande do Sul, é muito interessante. Está sendo bastante reconhecido esse disco novo deles. Bastante reconhecido, acabou de receber o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. A Sorianos também. A Sorianos também. E é uma programação na Sala Citarroça, que é a sala mais importante de Montevidéu. E nós temos também artes cênicas, por exemplo, com grupos de teatro de rua, com caixa de elefante. Temos atividades ligadas à dança, à arte urbana e, enfim, é uma programação de cinema também bastante grande, que nós queremos sempre colocar à disposição, enfim, aproveitar esses momentos para colocar aí a nossa produção, que nós chamamos de Rio Grande do Sul Polo Audiovisual. Hoje nós temos uma retomada da produção audiovisual no Rio Grande do Sul, com finalizações de várias longas que tivemos aí ao longo desses últimos anos. Então, estamos colocando mostras disso no estado da produção do Rio Grande do Sul lá. E o mesmo tem acontecido aqui e, para nós, é uma satisfação, uma alegria fazer essa atividade. Tu citaste a sala de Citarroça, acredito que é um dos principais espaços de música lá na Uruguai. Sim, histórico. Tem espaços públicos também, como que eles organizam lá? É similar aqui, que a gente recebe no MAC, artistas uruguaios? Sim, na verdade, nós recebemos lá no Uruguai, seja, por exemplo, no espaço do governo, do Ministério da Educação, mas também da Intendência, equipamentos culturais ligados à Intendência, museus, na rua também, que é uma coisa importante, que para eles é bastante interessante, porque a produção cultural aqui do Rio Grande do Sul tem muito a ver também, por exemplo, teatro de rua, e esse é um tipo de atividade que nós colocamos sempre à disposição nas praças e ruas de Montevideo. Ok. Jefferson, nós temos ainda um minuto aqui, eu acho que cabe a gente comentar que amanhã acaba o prazo do FAC dos pontos de cultura. Exatamente. É um edital bastante importante que estamos realizando com o Ministério da Cultura. Nós já selecionamos 82 e amanhã termina o prazo, não percam, mas são mais 78 pontos de cultura para o Rio Grande do Sul, a nossa rede de 160 pontos de cultura. Lembrando, são 18 milhões de reais que nós estamos investindo junto com o Ministério da Cultura nesse tipo de ação que é fundamental, porque ela, na verdade, é o reconhecimento que o Estado faz, de que quem faz cultura não é o Estado, é a população, são os grupos. Então, nós colocamos recurso onde realmente essa produção acontece, dentro de um plano de sustentabilidade, da própria ação, e hoje, então, nós temos aí uma diversidade enorme, porque os pontos de cultura, eles servem exatamente para isso, para a gente dar visibilidade para a diversidade cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Ok. Obrigado pela participação, mais uma vez, na Sessão Cultura. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui da Semana da Cultura do Rio Grande do Sul, no Uruguai, o projeto Sul-Sur. Começa amanhã, vai estar o dia 8 de maio, em Montevidéu, no Uruguai. E a agenda de hoje traz dicas de cinema para os próximos dias na capital. Até domingo, a sala PF Gastal exibe a mostra no Velh Vag Checa, o outro lado da Europa. Doze filmes produzidos nos anos 60 fazem parte da seleção, que tem entrada franca. Estão na China, o outro. Oi, meu nome é Luiz Felipe, e recebi essa câmera para gravar um documentário sobre um empregado doméstico do Cimar. Em homenagem ao Dia do Trabalhador, o Cine Bancários exibe hoje o filme Doméstica, de Gabriel Mascaro. O documentário é uma compilação de sete jovens que filmaram suas diaristas durante uma semana. A entrada é gratuita. De sutiã, gracinha, pelo amor de Deus. Não deu para ver, não? Claro que deu. Não deu nada. Deu sim, eu vi. Ela ajudava muito a minha mãe. Ela lava prato, ela lava a casa, ela forra a cama, ela lava a roupa. Dando prosseguimento ao mostra François Truffaut, os filmes de uma vida, a Sala Redenção inicia o mês de maio com uma série de obras de Alfred Hitchcock. As sessões acontecem de segunda a sexta e tem entrada franca. As sessões acontecem de segunda a sexta e 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 a sexta. Sábado e domingo acontece um curso sobre os pioneiros do cinema no Santander Cultural. Ministradas pelo jornalista Leonardo Bonfim, as aulas vão explorar nomes como Lumière e Méliès e sua importância para o cinema mundial. Música